Trago hoje pra vocês então uma obra-prima da perfumaria nacional que é o perfume da Asa Parfums, o Ranish X. Gente, Ranish X, que vem nessa nova apresentação com um frasco todo degradê, tá vendo? Super bonito, com uma tampa nova, né? É este que é inspirado no perfume Rassivar X, uma novidade da perfumaria de nicho. E agora a Asa Parfums em primeira mão traz esse perfume pra você com um valor muito justo. Gente, então esse aqui é um perfume que é da linha tradicional da Asa, o Fine Fragrance. Esse perfume então, ele vem aí na volumetria de 50ml, um eau de parfum, um perfume então super gostoso e que na minha opinião pode ser o seu próximo perfume à assinatura. Eu estou usando esse perfume há três dias, usei ele no sábado, usei ele no domingo e usei hoje também no trabalho, que a segunda você estará assistindo esse vídeo possivelmente na terça ou na quarta. Então, gente, um perfume que pode ser utilizado tranquilamente como seu perfume à assinatura. Gente, ele ficou simplesmente perfeito. Ele vai ter o DNA do Rassivar, mas com um lado mais esfumaçado, com um toque amadeirado, levemente defumado, que traz quase uma pegadinha de um couro. Gente, é um perfume perfeito, tá bom? Então, vamos lá sentir na fita olfativa este perfume aqui, gente, que é simplesmente delicioso. Um perfume que eu estou completamente apaixonado. Gente, esse aqui merece passar na mão, tá? Porque aqui na fita, ó, vamos ver se vai dar diferença do que na pele. Vamos lá, três, dois, um. Ah, bem melhor na pele, gente. Hum, aqui você sente todas as notas. Uma abertura mais fresca. Nossa, que gostosa. Mas você já começa a ver a apresentação das notas que estão no meio e também na base das fragrâncias. Tá? Então, ele abre bem fresquinho, só que as outras notas já começam a aparecer aqui. Então, só para você ter ideia, eu vou falar aqui qual que é a composição e o que você mais vai sentir nesse perfume. Então, de abertura, esse perfume vai trazer a nota de abacaxi com bergamota e pimenta rosa. Você sente bastante, gente, essa bergamota inicialmente. Então, nos primeiros 30, 40 segundos, a bergamota está bem presente com esse leve picante da pimenta rosa, trazendo um aspecto até mais energético para essa bergamota. E o abacaxi, levemente defumadinho, ele começa a aparecer aos poucos e vai ganhando cada vez mais força. Aí, aqui agora, a bergamota já está sumindo e o abacaxi já está tomando conta até acima dessa picância da nota de pimenta. E depois, no seu corpo, você vai sentir a nota de flor de laranjeira com o jasmin e lima. Essa flor de laranjeira, apesar de estar aqui, gente, ele não traz aquela pegada de nérule, não. Super pesado, não. Ela vai estar bem tranquila juntamente com esse jasmin e um toque levemente cítrico da lima, tá? Então, a lima vai continuar um pouco desse caminho da bergamota, que vai abrir mais verde, e a lima um toque levemente mais amarelado, junto com esse esbranquiçado que vem dessas flores. E depois, na base, você vai sentir o cedro juntamente com a nota de patchouli e o vetiver. Você consegue sentir cada uma dessas três notas, tá? Apesar de que, pra mim, o patchouli, juntamente com o vetiver, eles têm um pancha a mais, uma força a mais do que o cedro aqui. Só que, pra mim, essa mistura desse vetiver, desse patchouli, com outras notas, vão trazer esse aspecto levemente esfumaçado, levemente defumadinho, e que, em algumas situações, lembra até um couro levemente acamburçado. Isso, na minha opinião, gente. Então, essa sensação que eu sinto, esse leve defumadinho, esse esfumaçadinho levemente, com um courinho bem tranquilo. Mas não tem nota aqui falando nota de fumaça, nem de incenso, nem de couro, não, tá? Então, é um aspecto que o perfume vai trazer, e algumas sensações que você pode sentir também. É isso que você vai sentir. Então, gente, pra mim, ele tem uma complexidade a mais do que o racivar, mas não é mais difícil. Ah, é muito... não. Não acho que ele é mais difícil que o racivar, tá? Porque o racivar, você vai sentir muito abacaxi, juntamente com o musgo de carvalho ali. E um floralzinho branco, quase imperceptível. Aqui, não. Você tem uma complexidade a mais, você tem uma evolução mais bonita, você consegue sentir alguns toques diferentes dentro da fragrância. E, pra mim, ele traz uma sofisticação a mais. E também uma certa versatilidade. Porque ele não vai tanto no calor, debaixo do sol quente, eu acho que não seria o ideal, quanto o racivar, às vezes, consegue. Mas, tirando o sol quente, ele consegue, tanto pra um escritório, quanto para uma faculdade, quanto para uma saída noturna, um jantar, um cinema. Ele é um pouco mais luxuoso que o próprio racivar, ou mesmo o raniche tradicional. Ah, mas eu posso comprar os dois? Vai... um vai ser muito semelhante. Não, gente. De verdade, não. Eles não têm a mesma proposta. Eles vão ter o mesmo DNA, mas não terão, sim, as mesmas propostas, os mesmos cheiros. Ah, ah. Tá? Você pode adquirir os dois tranquilamente. Eu vou até deixar aqui o site da Asa Parfums, juntamente com o Pompom, que você pode entrar lá e adquirir o seu perfume. Mas, ah... um não anula a possibilidade de você ter o outro. Então, vamos para a questão de performance, gente. Esse perfume, na minha pele, ele fixou em torno de sete horas, tá? Ah, então, sete horas mais vivo e depois oitava hora e nona hora mais rente a pele. Então, você vai ter um perfume de sete horas. E isso, gente, uma coisa que eu reparo. Quando eu recebo os perfumes, mesmo eles tendo passado por uma maceração, depois, às vezes, de seis meses, um ano, para mim, o perfume fica muito mais potente. Eu vejo isso em todas as casas. Sempre, só seis meses, o perfume fica muito... Ele fixa mais, ele projeta mais. Então, mesmo sendo um perfume aí que teve uma maceração inicial, possivelmente, gente, esse tipo de fragrância aqui, ele chega aí a oito, nove horas tranquilamente. Então, na minha pele, eu sou sete horas, cumprindo muito bem, né? Sete horas bem perfumado e oitava e nona hora mais rente a pele. Mas eu acredito que ele vai chegar aí a oito, nove horas tranquilamente. Daqui a uns seis meses, eu trago uma resenha onde eu vou trazer alguns outros perfumes e eu comento se ele chegou aí a bater as suas nove horas, tá bom? Em questão de projeção, gente, é um perfume que projeta bastante. Não é agressivo, não é um perfume pesado que vai... Não, mas ele vai chamar muita atenção. Gente, nesse dia de hoje que eu usei para o trabalho, eu tive um contato muito maior com outras pessoas, eu recebi muitos elogios, tá? Todo mundo, nossa, mas quem está perfumado aqui? Nossa, mas quem está perfumado? Então, é um perfume muito gostoso, chama atenção, sem ser deselegante. É um perfume muito gostoso e que vai chamar atenção e atrair muitos elogios para você, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, então, não esqueça de clicar no sininho, clicar no gostei, compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva e clique no sininho. Tá bom? E, novamente, deixo o site aqui da Asa Parfums, juntamente com o cupom, para você entrar lá e conhecer todos os perfumes da Asa Parfums. E, em breve, eu vou trazer também a resenha do Hanish Ud. Vou começar os testes hoje. Hoje não, mentira. Amanhã. E, daqui a dois ou três dias, lanço a resenha com todos os aspectos do Hanish Ud. Tá bom? Um forte abraço para você. Até mais. E tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.